Bom, a biologia é uma área super ampla, uma área, como o nome já diz, o estudo da vida, então é uma área que engloba diversas possibilidades de trabalho, de estudo, mas é uma área muito interessante porque você consegue realmente desbravar diferentes linhas de pesquisa e linhas de pensamento, então tanto você pode ir para a área de microbiologia quanto você pode ir para a área de geologia, paleontologia, então a biologia te permite essa grande diversidade de áreas. O profissional formado na área de ciências biológicas, ele pode ter uma atuação variada de acordo um pouco do perfil do curso que ele fez, porque existem cursos de ciências biológicas com ênfases diferentes em diferentes instituições e, claro, de acordo com o interesse dele. Então, por exemplo, ele pode atuar, se for de acordo com o interesse dele, na área de meio ambiente, então auxiliar a administração, por exemplo, de unidades de conservação, os parques nacionais, parques estaduais ou reservas privadas. Ele pode eventualmente atuar mais na área de turismo, por exemplo, um turismo direcionado para a área de meio ambiente. pode ser na iniciativa privada, em empresas, cada vez mais tem havido setores responsáveis pela parte de meio ambiente, empresas, por exemplo, ligadas com produção florestal, com atividades agrícolas, de mineração e assim por diante. A grande sacada, digamos assim, das ciências biológicas é não ser tão específico. Existem alguns cursos que são muito específicos. A ciência biológica, você pode trabalhar com animal, com planta, com fungo, e isso te dá um leque maior de opções. Então, apesar das restrições do mercado, o biólogo tem informação para trabalhar num grupo bastante amplo de opções no mercado de trabalho. Então, isso pode abrir mais portas do que alguns outros cursos que seriam mais restritivos. No caso, a ênfase do curso, ele já volta a formação do profissional para um mercado de trabalho que pensa tanto na área do biólogo, atuando na área de conservação, em ONGs, em empresas de consultoria, quanto também na área acadêmica, seguindo a vida científica mesmo e acadêmica. Todo o curso é pensado também como uma base que se comunica com a área de conservação, não só na parte científica, que também tem uma base bem sólida, quanto também na área econômica, na área social e cultural, que dialoga com essa área da conservação. O que eu mais gosto num curso de graduação é a possibilidade de fazer a iniciação científica, porque é quando você aproxima o que você mais gostou das matérias, a sua área de afinidade, com um projeto, já que é o projeto de iniciação científica, e já atribui responsabilidades, e você tem uma ideia do que pode ser seguir com a carreira acadêmica. Esse campus aqui é muito agradável, eu acho que os professores também têm uma boa convivência, e acho que é importante que o aluno pode experimentar de tudo, sabe? Pode conversar com o professor sobre uma disciplina, tentar um estágio, se não se identificar, pode tentar conversar com outro, você tem essa liberdade de você buscar o que você mais gosta, até você se identificar realmente com uma coisa. E eu acho que aqui a gente tem bastante liberdade mesmo para tentar de tudo. Eu particularmente tive uma oportunidade muito bacana de fazer toda a minha formação na pós-graduação aqui na UFSCar de Sorocaba, que foi poder participar intensamente na construção de um laboratório de pesquisa, então conhecendo todos os detalhes que são importantes para o estabelecimento do laboratório, o planejamento dos professores em relação à pesquisa. Então, particularmente, a UFSCar de Sorocaba, ela trouxe essa oportunidade de eu poder vivenciar desde o início toda essa construção. Eu diria o seguinte, se você gosta de natureza, se você gosta de meio ambiente, eu acho que o seu lugar é aqui, com a gente. E lembrando que você não vai deixar de fazer aquelas disciplinas que geralmente os biólogos fazem e gostam também, ah, eu gosto de genética, de botânica, você vai ter isso aqui, vai ter oportunidade de estudar isso também. Mas se você especificamente está preocupado com as mudanças climáticas, com a conservação da natureza, se você gosta de plantas, de animais, venha para cá que a gente tem essa condição de te oferecer essa formação e eu garanto que vocês vão gostar. Ah, se eu pudesse, eu diria para todo mundo fazer biologia, porque realmente é um curso maravilhoso, assim, que eu recomendo para todo mundo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto